E era uma tarde de grandes artilheiros mesmo, veja só, no jogo Bahia e Atlético Mineiro na Fonte Nova, Edinho cruzou da direita e de cabeça entrou Beijoca pra marcar, Bahia 1 a 0. Depois do lançamento pra Enio, que matou no peito e levantou na pequena área, quem entrou pra completar foi ele, de novo, Beijoca, Bahia 2, 2 de Beijoca, Atlético Mineiro 0, placar final.